Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Fernanda, mas pode me chamar de meu hotel preferido também. Eu escrevo no blog meuhoteopreferido.com.br e eu faço vídeos aqui para o YouTube porque eu gosto de compartilhar as minhas experiências de viagem e principalmente as minhas experiências nas hospedagens. Então, qual é o propósito do meu blog? Eu gosto de falar como foi a minha experiência nos hotéis, nos resorts, nas pousadas para quem que eu acho que é mais indicado, se ele atendeu as minhas expectativas, quais são os pontos fortes quais são os pontos a melhorar, caso tenha. Então, gente, o que vocês podem esperar de mim é que eu vou ser o mais sincera possível o blog não é um blog que ele vai a convite, as experiências são minhas mesmo como hóspede Então, tudo que eu falo aqui são vivências reais minhas e da minha família A ideia é poder ser um canal confiável para as pessoas que elas estão procurando seu destino de férias Muitas vezes a gente vai lá no TripAdvisor, no Booking e tem várias avaliações Mas é sempre bom ter uma ideia, uma outra opinião complementar ou quem sabe trazer outros detalhes que não estejam nessas avaliações O que eu quero dizer é que vocês podem confiar naquilo que eu tento trazer para vocês É o mais transparente possível e sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar tanto aqui nos comentários Quanto lá no Instagram ou mesmo no blog E eu vou tentar responder o melhor que eu puder assim que possível Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem Até, tchau, tchau!